Tire seus olhos dos meus Um adeus que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Você é linda demais Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz Quando nós nos conhecemos Começamos namorar Não demora muito tempo Para a gente se amarrar Se eu queria Ela queria Era só um começar Foi ficando diferente Veja hoje como está Se eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passada meia-noite Eu espero pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixou falar Eu não sei onde ela Acha tanto nome pra xingar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá pros seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto Se eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passada meia-noite Eu espero pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixou falar Eu não sei onde ela Acha tanto nome pra xingar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá pros seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto É só fazendo o amor Que ela diz que ainda presto 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 É só que ainda não sei o amor Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto E meu coração São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanhecer Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto E meu coração São azuis São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Aqueles olhos Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Todo dia Do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se brinca E sai Mas um dia Mas um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem Tem No meu peito A vontade De ser O homem Dela Eu de volta Do trabalho Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando uma luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Morrendo de amor Por ela Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Todo dia Do meu quarto Eu a vejo Eu a vejo mais bonita Se arruma E se brinca E sai Mas um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem Tem No meu peito A vontade De ser O homem Dela Eu de volta Do trabalho Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando uma luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor De fazer amor Com ela Solidão Quando uma luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solidão E minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Solidão Solidão Quando uma luz Se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Somo Com ela Amém Hoje meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu desvia Beijando os lábios do meu amor com frenesi Não chores por favor porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Beijando o batom que tocava seus lábios Sufoco serenamente a dor com o gente que dilacera minha alma Com os olhos chorosos e o coração em pedaços Ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Desde que um dia morrer O anel que tu deixaste Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Este foi o meu último beijo Satisfi do meu desejo O pior foi te perder Resignemos oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Chega Te viver humilhado tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega De esconder De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega Chega Te dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Não sei em que deitas comigo Com o pensamento tão longe adormece Chega De passar tantas noites Chega De passar tantas noites Pensando em você sem poder dormir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega 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 Começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pega o telefone e dizer Amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira vem gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pega o telefone E pega o telefone e dizer E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença sozinha vai Vejo seu bulto sumindo pela estrada Deito mas não venho, some e ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo cansado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso nessa insegurança Entre eu sim ou não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração Que entrou nessa loucura de amar sem conhecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será? Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Eu levo na briga, você vem na raça Que a gente termina sempre sem graça Eu digo que quero, você não aceita Me diz que deseja depois que enjeita Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor sem juízo Que faz da mentira a sinceridade E faz do que é feio parecer bonito São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor sem juízo Que faz da mentira a sinceridade E faz do que é feio parecer bonito Se é do seu modo, não acho direito Você se defende, só quer do seu jeito A gente se abraça, se morde, se queixa Depois que se afasta, chorando, se beija E descobre o quanto ainda se ama São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Que faz da mentira a sinceridade E faz do que é feio parecer bonito São contradições de um amor sem juízo Eu nego e renego, mas sei que preciso Contradições de um amor de verdade Por favor, meu amigo empreiteiro Eu lhe peço que diga aos pedreiros Pra que parem minha construção Deixe que a madeira podreça Deixe que toda massa endureça E desabe a minha maçã As paredes marcam meu transtorno A mulher que seria o adorno Deu as contas ao meu coração O meu peito está feito em pedaços Desprezar nesta casa não faço Pra chorar, choro no maracã Ai, como é triste e a dor do despeito De hoje em diante eu levo no peito Muita mágoa e desilusão Desistir da futura morada Esta obra já não vale nada Abandona em minha construção Abandona em minha construção Papá e desestas Outro